Brasil, tuas fortes, tuas grandes, dentre os grandes, és o primeiro. Tuas fortes, tuas grandes, dentre os grandes, és o primeiro. É, quer beber o quê? Aqueles caras aí tem que beber de sorte. Quer beber o quê? Não, um cafezinho. Cafezinho? Ah, um cafezinho, né? Boa. Só um cafezinho. Tem que manter a postura na sua... Você tá elegante, viu? Obrigado, velho. Obrigado. Você mudou da última vez que eu vim aqui, hein? É, o que você achou? Ficou mais forte, né? Mais gordo, né? Você quer dizer, né? Não, olha, olha... E gordou. Não liga pra eles, velho. Não, o cara tá mais forte. Agora é o seguinte... É gordo mesmo, Cafu? Não, tá mais forte, tá mais forte. Tá mais forte, tá mais forte. Tá forte, é... O pescoço tá forte, né? Aqui, ó. É, deu uma... Ele tá fazendo musculação pro pescoço. Caramba! Tá malhando a papada. O Cafu jogou no Palmeiras ou no São Paulo, mas vocês tocaram só o hino do São Paulo pra ele. Você acha isso certo, Klein? Ah, o Roger que manda aí. Deixa eu falar nada. Ah, carregou! Arregou! 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 É que veio muita gente do Palmeiras aí, né? A gente tocou várias vezes no Palmeiras. Não faz mal, mas ele jogou e você vê que o Klein arregou. Porque às vezes entra corintiano aqui e o Klein toca o hino do Palmeiras. É verdade. O Cafu jogou no Palmeiras. Jogamos, nós demos show no Palmeiras, né? É. Você acha que o Palmeiras tem mundial? É, não foi só jogar. Tem, o Palmeiras tem mundial. Ah, vai! Tem, eu fui lá no... Ô, 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 ô! Não vai falar palavrão com o Cafu aqui, não. O Cafu é um cara de respeito. É um programa sério, viu? Não vai falar palavrão, não. Você acha que o Palmeiras tem mundial? Tem, tem. Eu fui lá. Eu fui nos arquivos da FIFA lá e eu dei uma olhada. Eu faço parte do State Houses da FIFA, né? Então eu tenho acesso a toda a documentação lá da FIFA. É mesmo? Eu fui lá, olhei aqueles papelzinhos lá, o Palmeiras... Ah, não. Falar que o Palmeiras tem mundial é igual falar que o Danilo tem dignidade. É ridículo. É, esse é um outro assunto à parte. Essa parte aí nós podemos pular, mas... Então o Palmeiras tem mundial. O Palmeiras tem mundial. Ah, qual é? Definitivamente tem mundial. Qual é? Tem, tem mundial, é verdade. Mas o São Paulo tem mais, né? Tem uns três, cara. Não, isso é fato. São Paulo tem mais. Quem tem mais mundial? O Corinthians ou o Palmeiras? São Paulo. São Paulo. São Paulo, São Paulo. Nosso tricolor tem mais. Olha aí, o Cafu participou da festa de 20 anos do pentacampeonato. Foi uma festa, né? Cadê? Tem imagem aí. Oh, festa bacana. Porra. 20 anos depois, hein? É 2002, né? 2002. Caramba, como passa rápido, hein, Cafu? Nossa, aquela famosa final contra a Alemanha. Você tá bem pra caramba, hein? Obrigado. Porra, bicho. O Luizão parecia um jogador de sinuca ali. Parecia um rechapel, né? Tem inimizade? Tinha rivalidade aí nessa seleção de 2002? Cara, por incrível que pareça, não, meu. A seleção de 2002 realmente era uma seleção de irmãos, de amigos, uma seleção... Todo mundo ciente do que precisava fazer. É uma seleção que todo mundo queria ganhar. O nosso foco, nosso objetivo era ganhar a Copa do Mundo independente de quem ia ser o melhor ou não. Eu acho que isso que fez com que a seleção brasileira jogasse da maneira que jogou. Consciente do que precisava fazer, descontraída e concentrada ao mesmo tempo. Dificilmente você vê isso em outras seleções. É verdade, cara.